Com o rabo todo de fora. Conserta aí a perna aí do lado de lá. Não, filha. Não, filha. Olha, filha. Olha, filha. Olha, viu, viu? Você viu, né? Quando ela tá comendo, ela tá no fio. Você viu, Beto? Tô botando moral. Ai! Ai, meu Deus! Vai pra lá, amor, pelo amor de Deus! Ele vai passar aqui, não. Ele vai pra lá, ele vai pra lá, ele vai pra lá, minha filha. Ei! Eu tô vendo o céu! Olha a distância. Olha a distância que a perereca tá a vida da menina. Olha lá. Olha o Tobe, olha o Tobe, olha o Tobe atrás, olha o Tobe. Pega, Tobe!